Agora vejam, o versículo 21, ele diz mais sobre a salvação. Veja aí, o texto fala, A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A pergunta é, como alguém se converte? Está escrito aí, você não está olhando, você falou errado. Oi? Como alguém se converte? Crendo. Ou seja, nós temos aí uma outra lição importante sobre a salvação. Para que haja conversão, é necessário crer. Então, nós temos duas lições importantes nesse versículo. A fonte da salvação, da conversão, a fonte da conversão, o poder de Deus. O meio da conversão, a fé. Crendo, eu sou salvo. Então, se você está aqui hoje, eu não sei, não conheço todo mundo aqui. E mesmo os que conheço, às vezes, não são crentes. A questão que deve permear a mente de cada um é a seguinte. Eu me converti. Eu sou um convertido. Eu sou um convertido. É diferente de ser um evangélico. Isso é outra coisa. Evangélico está cheio. Está cheio. É diferente de ser um batista. Você pode ser um batista e não ser convertido. Você pode ser um evangélico e não ser convertido. É diferente de ser membro de uma igreja. Você pode ser membro de uma igreja e não ser convertido. Então, como é que eu sei se eu sou um convertido? Muito simples. O poder de Deus veio sobre você e transformou você? Ou não? Não mudou nada. Não houve poder nenhum. Transformação nenhuma. Nada. O poder de Deus sobreveio a você e virou a sua vida de ponta cabeça. Você nunca mais foi a mesma pessoa. Isso aconteceu com você? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É uma outra criação. É outra pessoa. Isso aconteceu com você? A palavra de Deus mostra que essa fé, a fé salvadora, ela se expressa numa confiança completa em Cristo como salvador. até o ponto em que a pessoa clama a ele e a ele só para ser salvo. O apóstolo Paulo fala assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, a pessoa crê em Cristo. E ela faz o quê? Invoca. Senhor, eu creio. Salva-me. Eu estou perdido. Eu creio no Senhor. Só o Senhor pode me livrar. Minha religião não pode. Minhas boas obras não podem. A minha moral não pode. As minhas obras não podem. Só o Senhor. Eu creio. Eu invoco o Seu nome. Socorro. Salva-me. O que é isso? É a fé. É o crer. É o crer que se expressa no invocar. Isso já aconteceu com você? Isso é conversão. Conversão é isso. Se você não é convertido, você não é justificado, perdoado. Se você não é perdoado, a culpa está sobre você. A culpa do pecado. E se há culpa sobre você, a consequência da culpa é a condenação. Um raciocínio lógico. Se há culpa, haverá condenação. E essa condenação pesa sobre você. E pesará sobre você por toda a eternidade. A terrível condenação de Deus. Pastor, eu quero então me converter. Ok. O que você faz? Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia nele. Creia nele como o único salvador. Único e suficiente salvador. E você quer expressar essa fé? Ok. Expresse essa fé como o apóstolo Paulo explica em Romanos. Invoque o nome dele. Senhor. Senhor Jesus, eu creio no Senhor. Socorro. Só o Senhor pode me salvar. Eu invoco o seu nome. Como diz o apóstolo em Romanos 10. Eu invoco o seu nome. Socorro. Salva-me. Eu sou um pecador. Estou perdido. A culpa do pecado está sobre mim. Não há esperança para mim. Só o Senhor pode me socorrer. Socorro. Salva-me. Perdoa-me. Remove a minha culpa. Justifica-me. Salva-me, meu Deus. Qual será a resposta a essa súplica? Qual será? Jesus já falou qual será. Ele falou assim, ó. Aquele que vem a mim, De vez em quando, Eu vou avaliar bem O que ele diz? Aquele que vem a mim, De modo nenhum, Lançarei fora. Não existe. Não existe a menor possibilidade De eu lançar fora Aquele que vem a mim. Não existe isso. Não existe. Faça isso logo. Faça agora. Faça hoje. Porque esse tempo vai acabar. Haverá o dia Em que as pessoas vão clamar a Jesus. Sabe o que ele vai dizer? Nunca conheci você. É tarde demais. Tchau. 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 Tchau.